Os combustíveis agora podem ser vendidos por delivery no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, mudou regras relativas à comercialização de combustíveis automotivos. Uma das alterações foi justamente a liberação da venda por delivery de etanol e gasolina comum. Segundo a agência, o posto só poderá entregar combustíveis dentro do município onde está instalado e, para oferecer o serviço de entrega, o posto deverá estar em dia com o Programa de Monitoramento de Qualidade da ANP. Outra mudança nas regras é em relação à forma de mostrar os preços nas bombas. Hoje, o valor mostrado tem três casas decimais, que são aqueles números depois da vírgula. Agora, os postos deverão informar o valor do litro usando apenas duas casas decimais para facilitar o entendimento do consumidor. 5,30, 6,75, por exemplo. O prazo para adaptar a comunicação é de 180 dias. Ao anunciar as mudanças, a ANP esclareceu que elas foram adotadas após consulta e audiência públicas e que essas alterações vinham sendo discutidas pelo órgão desde 2018. Da Rádio 2, Milena Abreu.